Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais um Matsuda em Foco, mais um programa que leva você dicas importantes para o seu dia a dia nesta importante atividade, claro que é a produção de alimentos no campo. E hoje, em especial, a gente fala sobre o bezeio do cedo e suas vantagens no ciclo completo na pecuária de corte. E para bater um papo com a gente a respeito desse tema, a gente recebe aqui nos estúdios o médico veterinário e mestre em produção animal, Juliano Pompei, que é profissional do nosso departamento técnico aqui, da matriz em Álvares Machado de São Paulo. Juliano, você é muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Alessandro. Obrigado à audiência, né? A todos que nos acompanham aí para a gente. É sido um prazer dividir um pouco do que a gente aprende no campo, né? Com os produtores rurais aí que são, de fato, os heróis do nosso país. E, mesmo, claro que a Matsuda e o departamento técnico têm fomentado, têm falado bastante a respeito do bezeio do cedo, mas, de repente, para alguém, o conceito possa ser novo. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, queria que a gente falasse sobre o que é o chamado bezeio do cedo. Então, Alessandro, o bezeio do cedo é um dos primeiros bezeios que nascem na estação de parição. Só que eu tenho que ajustar a minha estação de parição para que eles venham a nascer em agosto, setembro, outubro. Isso é dado devido à gestação que a mãe dele passa. Então, assim, por que o bezeio do cedo é o melhor bezeio? Porque aquele bezeio que nasce, o bezeio que era em 8, 9, 10, que a gente chama, que é o tatuado ali no mês 8, é, agosto, setembro, outubro, ele passou por um período gestacional numa manção de pasto do herói. Então, ele teve uma capacidade nutricional, através da nutrição transplacentária, que a sua mãe forneceu para ele, melhor, devido, lógico, à qualidade alimentar que essa vaca recebeu. Então, assim, o bezeio do cedo é o bezeio que foi melhor nutrido, é o bezeio que, pela própria nomenclatura, né, o bezeio do cedo é o que nasceu antes, nasceu primeiro, mas nasceu primeiro porque a vaca em play é o primeiro. Então, ela passou a maior parte do período gestacional dela num período de forrar e de melhor qualidade. E aí, ele teve condição de se desenvolver melhor dentro do útero dela. E com isso, qual a vantagem que esse perfil de animal vai nos trazer? Ou seja, por que o produtor deve buscar o bezeio do cedo? O primeiro é que a gente acabou adiantando um pouquinho, porque, de fato, ele é melhor do ponto de vista zootécnico. Ou seja, eu tenho diversos estudos comprovando, né, estação de volta de ciclo invertido, o bezeio do cedo com o bezeio do tarde, o bezeio do tarde seria aquele bezeio que vai nascer lá em janeiro, fevereiro, março, fora da estação, praticamente. E o bezeio do cedo, ele tem ganhos adicionais aí. Então, você desmove esse animal em torno de 9 até 12 kg a vários quilos de pilos vivo a mais. Então, se a gente colocar ali o preço do bezeio, vamos colocar aí 11, 12, 13 reais. Se esse bezeio for expalmado com 10 kg a mais, na média, então, eu estou falando de agnegar aí 130, 140, até 150 reais a mais, o preço médio de venda de comercialização desse bezeio. Outra vantagem, dentro da programação fetal, se esse animal passar fome, por repente a vaca, a mãe dele, ele passa a maior parte do período gestacional, num período de escassez de alimento, por exemplo, ela vai programar esse bezeio para nascer leve e ser um pouco menos produtivo. Por quê? Porque ela busca a perpetuação da espécie. Então, reforçando, porque o bezeio do cedo é melhor, porque ele foi mais bem nutrido. Então, geneticamente, a nutrição não tem capacidade de modular a genética do animal, mas ele vai ter condição de demonstrar todo o seu potencial genético. Então, é no primeiro terço de gestação, que começam as primeiras ondas da formação da musculatura, que é a miogênese primária. No segundo terço, ou seja, esse animal vai ficar com seis meses de gestação, que já apoia a segunda onda da formação muscular, que é a miogênese secundária, e o início da adipogênese, que é a adipogênese, é a formação que tem sido de gordura. Então, sabe aquela gordurinha da picanha, aquela gordurinha do marmoreio, que eu quero na carne do meu juásco, começa a ser formada no feto, ali no bezeio, dentro do doutro da sua mãe, a partir ali do quinto, sexto mês de gestação. Então, pensar assim, nesse período, a vaca está no auge de uma seca, uma escassez grande de armeia. Ela vai limitar o desenvolvimento desse bezeio dentro do doutro dela. Consequentemente, o animal que, às vezes, até teria genética para isso, acaba não demonstrando a sua vida do doutro. Isso, então, é chamado de programação fetal. E aí, quando o bezeio do cedo tem essas condições favoráveis, ou seja, o primeiro terço, o segundo terço, que é importantíssimo nessa formação dessa fibra muscular, desse tecido adiposo, essa vaca é mentira, porque tem uma oferta e uma qualidade boa de alimento, obviamente que esse animal vai ter capacidade para demonstrar todo o seu potencial genético. Aí, de repente, o produtor que nos acompanha, ele está convencido de que, bom, é isso, a nossa propriedade boa, nem porque dá para buscar o bezeio do cedo. De maneira prática, Juliano, o que a gente precisa fazer? Quais são as medidas necessárias para ele começar a produzir esse perfil de animal? Olha, parece, eu vou usar um clichê, né? Programação, né? É planejamento, não tem como ser diferente. Essa vaca, primeiro, para a gente pensar no bezeio do cedo, tudo começa pela manhã. Eu tenho que emprenhar cedo, senhor. Eu tenho que emprenhar minha vaca em outubro, em novembro, em dezembro, tá? Porque o bezeio do cedo é o nascimento dele. Se eu emprenhar minha vaca à tarde, ele vai nascer mais tarde. Não tem como ser diferente, né? Não dá para a gente mudar a fisiologia do animal. Porque eu falo de planejamento, eu não posso deixar minha vaca, passar o terço de inalto de estação dela na seca, sem um bom planejamento nutricional. Se essa vaca para ir magra, ela vai demorar mais tempo, para o quê? Para estabelecer uma condição corporal novamente, para voltar a cítula novamente, não é mesmo? E aí, a vaca, o ditado popular mais antigo que tem, talvez, em relação ao que a gente está falando, é que o senhor entra pela boca. Se a vaca para ir magra, ela vai ter uma qualidade, é de colustro muito ruim, ela vai ter um volume de leite muito fraco. Consequentemente, esse produto dela, vai ser um produto aquém, vai ser desmamado, mais leve, ela vai demorar mais tempo, para chegar na idade reprodutiva, ou no peso, ideal para que esse animal entre, então, na puberdade, entre em uma estação de monta, e aí, eu começo a projetar minha estação, para um período mais térmico. Então, o que o produtor tem que fazer? Primeiro passo, passar o período de seca, com a sua vaca, em um bom estado corporal. Se for novidas, emprenhá-las o quanto antes. Se for plenipra, cuidando o final de estação da sua novilha, para quando ela parir a primeira vez, que ela vai se tornar uma plenipra, ela tem um bom estado corporal, até porque a plenipra, primeiros treinos da aparição, primeira lactação, e esse animal ainda está ganhando, ainda está se desenvolvendo, ainda está crescendo, então, tem uma exigência muito grande. O score gargado, em uma pecuária de grel, é o índice de ganho das minhas plenipras, até quando eu mostro, a segunda preguiça do meu animal. Então, eu tenho que fazer a minha novilha, vale bem, e aí que tem uma pegadinha, Alessandro, porque é muito fácil emprenhar novilha. Se ela tiver genética, se ela tiver nutrição adequada ali, a minha novilha emprenha bem. O problema é ela reemprear, depois de para a primeira vez. Por que isso acontece? Por esses fatores, o score do Cerebral ainda está em crescimento, e precisa de nutrientes, proteína, energia, minerais, todos os nutrientes, para o seu crescimento em si, para a primeira lactação, pelo estresse dessa gestação, isso ocorre tudo ao mesmo tempo. E esse animal, diferentemente, de uma multíprola, de uma vaca já, esse animal ainda está em crescimento. Então, ele acaba priorizando ali, o que é mais importante, naquele momento, para ela, é produzir o mínimo de leite, para a perpetuação da espécie no museu dela. E ela vai ciclar, depois de três, quatro, cinco, seis meses, muitas vezes. Então, o que eu preciso fazer? Fazer a minha primíprola, para a emprenhar rápido. E os multíprolas? Segue a mesma época. O terceiro final de estação, que normalmente a gente vai estar ali, em março, em junho, em junho, para então entrar em agosto, no início da aparição, ela tem que estar em um bom escopo corporal. Só que em boa parte do país, no norte, no centro-oeste, no grande centro do país, é o período que coincide com o período, que é escassez de alimento. Uma estragem seca, menor volume de alimento, e normalmente esse animal tende a perder peso, se eu não trabalho com um bom manejamento nutricional. Então, vou resumir o que você me perguntou, como que eu consigo promover um misil de sida, fazendo a minha vaca passar bem, o período, o terço final de estação, o período de seca. Ela pariu em um bom estado corporal, isso vai refletir também no misil lá na frente, a gente pode falar isso depois, mas ela parindo bem, ela entra em silva rapidamente. É o que a gente costuma chamar de contrato de 100 dias. A vaca pare, fisiologicamente, o organismo dela precisa de 45 dias, para os hormônios voltarem a se estabelecer, o mundo dela recreditia o tal, o normal, fisiológico, então 45 dias é o por pé, é o período que essa vaca precisa para se estabelecer fisiologicamente. 45 dias, por que contrato em 100 dias? Porque a vaca influenciou a cada 21 dias. Então, 45 com mais 3 silvas, eu dou 3 chances para ela, eu fecho a minha citação de 100 dias. Se a minha vaca emprenhar em 100 dias, após o parto, eu consigo produzir um bom misil, e provavelmente um misil do cedo, dependendo da data que eu comprei a esse animal. Falou sobre a programação nutricional, o animal, esse planejamento nutricional, que é chale para a produção do bezerro do cedo. O que seria esse planejamento ideal? Aquela velha combinação, pasta, suplementação, mas como deve ser feito? Primeiro, lembrando sempre dessa máxima, o cedo entra pela boca. Então, eu tenho que ter pasta para o meu animal, eu tenho que ter burmoso, eu tenho que ter oferta para o meu animal. A gente sabe que anos um pouco mais atípicos em termos de clima, eu tenho que buscar muitas vezes alternativas de uma capineira, uma silagem, mas eu não posso deixar faltar bolo no uso, fibra para o meu animal. Em cima dessa fibra, eu faço a minha correção. E muito cuidado, muita gente usa proteinado para a vaca de cria, mas se muitos que buscam, se preocupam com o preço, achando que é um gosto, quando é verdadeiro investimento, acaba fornecendo proteinado de boi. E qual a diferença entre um proteinado de boi, e um proteinado de cria? Logicamente é a carga mineral, a quantidade de macros e microminerais que eu tenho nesses produtos. Eu vou pegar um proteinado de boi, vai ter lá 30, 40% de proteína, e para uma vaca, 30, 40% de proteína. A grande diferença é a carga mineral que cada um desses produtos carrega. Eu tenho que lembrar que a minha vaca, ela precisa ser estipulada para produzir colosso de qualidade. Esse colosso tem que ter antiporto, que é o que vai garantir a vida do bezerro nos primeiros dias de vida, a defesa do organismo nele. Ela precisa fazer reserva porque ela vai entrar em lactação. E se ela não tiver uma reserva nutricional, uma reserva de minerais, ela manda esses minerais para o leite e falta para entrar em sil. Falta para a síntese hormonal, para entrar e apresentar sil, ter um sil fértil, ter um sil cíclico, né? Entrar em sil e o touro, ou a disseminação ali, conseguir cobrir e pregar essa vaca aí. Então, fazendo esses cuidados, eu vou ofertar de alimento e corrigir essa minha alimentação através de um proteico energético, de um proteinado. Em alguns casos, até de um proteinado em média e alto consumo, que ela não escorta a minha vaca na flama de estação, eu consigo promover ali uma adequação da nutrição, promovendo uma boa condição corporal ao guarda. Bom, para fechar aqui o nosso programa, vale lembrar que o Grupo Matsuda tem as soluções que os amigocultores necessitam em suplementação mineral, né? Para a gente alcançar o bezerro do cedo. É uma linha bastante completa voltada para a atividade. Perfeito. Matsuda, ela se debruça ao longo do ensino de pesquisa, da toda a equipe técnica dela. Ela se debruça muito, ela olha muito atrás de pesquisa, o que é de mais novo no Brasil, fora do Brasil, para se adaptar às realidades. E com isso, a gente conseguiu uma vontade de conseguir desenvolver de muito trabalho, muito suor. O programa, assim, tem mais com mais viseu, que busca, assim, produzirem mais quilos de viseus para a epidaria dentro da propriedade. E é o que traz grande parte da viabilidade no sistema de cria. Então, a matura tem são produtos específicos, programas específicos para determinadas situações e para diversas regiões do nosso país. Porque a gente costuma dizer que o Brasil é um país com diversos países dentro, com diversos microclímas dentro. A gente está vendo algumas regiões do nosso país sofrem com seca, outras com excesso de chuva. Então, a gente tem que ter produtos, tem que ter planejamento, tem que ter estratégia para estar conseguindo adequar a nutrição desses animais de norte a sul do Iapokishui, onde nós temos que ter. Adriano, obrigado pela participação com o programa. Eu que agradeço e feliz por Deus. A gente fica por aqui. A você é um abraço. Se você não é inscrevendo o nosso canal, faça isso. Compartilhe também o vídeo com todo mundo e até a próxima edição do Matsuda em Foco. Até lá. Matsuda, que usa não muda. Matsuda. Tchau.